Olha só, tava aqui batendo um papo com o nosso entrevistado, porque é o seguinte, os vereadores de Teresina aprovaram o projeto que prevê o plano de cargos e salários de assistentes administrativos do município. Com o reajuste, o salário inicial sai de cerca de R$ 800 para R$ 1.700, o inicial. Então, pra debater sobre esse tema e outros, muitos outros assuntos, o nosso entrevistado aqui, o vereador Antônio José Lira, líder do prefeito lá na Câmara. Boa tarde, vereador, bem-vindo à bancada. Boa tarde, eu queria aqui dar um boa tarde especial a você que tá nos assistindo nesse momento. Pois é, quero aproveitar pro pessoal de casa mandar pergunta aqui pro nosso entrevistado, 3217-2900. Importante a gente começar justamente falando sobre a aprovação desse projeto, um projeto que foi, voltou, teve ali umas tartarugas colocadas, mas agora tudo indica que ele vai ser sancionado pelo prefeito, já que é o projeto que foi enviado e se cerca de 1.200 servidores vão ter um salário digno, né? Pelo menos ali pro começo da carreira, 1.700 reais, porque R$ 800 realmente era muito pouco, né? O importante frisar, vamos lá. O servidor público de nível médio era uma injustiça que acontecia no município de Teresina há 39 anos. É de espantar, o vencimento inicial sempre era abaixo do salário mínimo. Só que a lei não permite você receber o vencimento inicial abaixo do salário mínimo. Então, todo início de ano tinha que ir para a Câmara Municipal um ajuste para a complementação salarial para ficar dentro da lei. O que é que o prefeito, doutor Pessoa, determinou? Um projeto de lei passando o vencimento inicial de R$ 800 para R$ 1.700. Repito, essa injustiça com o servidor de nível médio da Prefeitura de Teresina acontecia há 39 anos. Hoje eu estava lá numa empresa, que fica próxima a Saad Centro, e uma pessoa chegou para mim emocionado e disse, vereador Antônio Zé Lira, deixa eu lhe dar um abraço, porque todas as gestões nunca olhou para a gente. E quem olhou foi o prefeito doutor Pessoa. Isso é um projeto que vai além do reajuste salarial, não é mesmo, vereador? É um plano de carreira, inclusive prevendo ali remunerações de acordo com as promoções, com a medida que o servidor fosse aperfeiçoando, fazendo cursos, aí ele vai tendo ali. No final da carreira ele pode receber até quando? Só para entender, o servidor tem o curso superior, tem o médio e tem o básico. Vou lhe dar um exemplo para quem está em casa entender mais ainda. Vamos dizer a enfermagem, é organizada já. Inclusive tem um plano federal, o piso nacional da enfermagem, onde tem o enfermeiro, tem o auxiliar técnico. Então, já existe uma carreira organizada. Algumas outras da Prefeitura de Teresina, o prefeito doutor Pessoa fez equiparações, assistentes sociais, os psicólogos, educadores físicos, engenheiros, arquitetos, odontólogos. Então, essas classes, elas já estão organizadas. Então, elas tiveram equiparações salariais que chegaram até 44%. Porém, o técnico de nível médio e o básico ficaram, falando de maneira popular, ficaram à deriva, ficaram jogados, vamos dizer. Foi aí onde o prefeito doutor Pessoa determinou. Vamos fazer essa correção. Então, hoje, o técnico de nível médio passará o seu vencimento inicial de R$ 800 para R$ 1.700. Atinge em torno, só na Fundação Municipal de Saúde, quase mil pessoas. Feriador, a gente acompanha diretamente o dia a dia da Câmara Municipal. Ano passado, existiram ali alguns entraves dentro da própria base do prefeito doutor Pessoa. O senhor, com essa responsabilidade de ser um conciliador, um pacificador em muitos momentos. Qual é a projeção que o senhor faz para os trabalhos desse ano? Como é que está a base do prefeito e esse relacionamento da Câmara com a prefeitura? Olha, hoje o relacionamento, ele está melhorando. Por quê? Porque quando se chega um período eleitoral, alguns que, às vezes, querem se destacar mais, eles ficam olhando bem como é que vai ser a votação deles como é que vai ser o voto deles? Porque a população está observando. Você não pode ter um mandato com a teoria, quanto pior, melhor. Então, por exemplo, ontem eu passei uma hora praticamente num grande debate na presença de uma galeria firme, consciente, que é o técnico de nível médio, alguns do nível básico também, e com 11 a partes na Câmara Municipal. Mas ali eu mostrei para os colegas vereadores e vereadoras que ali não era um projeto por ser da prefeitura, era um projeto do servidor público municipal nível médio que sofria há 39 anos. Tantas outras gestões passaram e não resolveram. Então, respondendo sua pergunta, o eleitor está observando. Então, digamos que um colega vereador quisesse votar contra, ele seria penalizado pelo próprio eleitor. Então, como é que o vereador Antônio José Lira, nesse final, como líder do prefeito, está se comportando? Do mesmo modo desde o início, tentando ter uma boa relação com a bancada, não importando se é base ou oposição, vendo cada voto o que é o melhor para a Teresina. A função do vereador é essa, cobrar, fiscalizar o município, mas, acima de tudo, dar seu voto contribuindo para a Teresina melhor. Vereador, a gente daqui a pouco quer falar um pouco sobre política e eleições municipais. Vamos falar, sim. Mas eu quero agora, nesse momento, trazer aqui pergunta, questionamento da nossa audiência. Chegaram aqui umas sequências, chegou uma sequência de perguntas sobre o mesmo tema. Eu vou pegar uma aqui do Ronaldo. O pessoal está querendo que o senhor levante lá uma bandeira junto ao prefeito doutor Pessoa em relação ao pagamento dos terceirizados. Está pedindo ajuda para o senhor, como líder do prefeito. Olha, nós temos um secretário de Finanças, doutor Danilo, um cidadão preparado. Não é nenhum demérito para os que passaram lá. Cada um tem sua forma de trabalhar. Mas eu vejo no doutor Danilo muito critério. Ele está fazendo levantamentos de cada contrato e podem ter a certeza que tudo será regularizado. Já fizeram outros levantamentos. Alguns saldos já foram resolvidos. Algumas pendências já foram resolvidas. Mas é determinação do prefeito doutor Pessoa deixar tudo regularizado. Do jeito que ele está fazendo com o servidor. Para você ter ideia, nunca ocorreu um prefeito para tratar tão bem o servidor. Para fechar, só falta o servidor da prefeitura de nível básico. É o único que falta. Já tem algum projeto para eles? É o seguinte. Nesse do nível médio, algumas especialidades num equívoco, não entraram. Mas estão para entrar em outro projeto de lei complementar. E o do nível básico também. Porque quando ocorreu desse projeto ser aprovado ontem, alguns defendiam. Vereador, me ligaram demais. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer logo a correção e mandar todos. Faltam tão poucos. Mas o problema é o seguinte. Se a gente fosse ainda fazer o impacto financeiro, aí eu perguntei. Por que não resolver logo os que são 97%? E aí só ia trabalhar em cima de 3%. Então, para o prefeito doutor Pessoa fechar com chave de ouro o seu trabalho como o maior prefeito junto ao servidor público municipal, é só o projeto de lei complementar para um pequeno número com a especialidade que não entraram nesse e o nível básico. Aí ele fecha com chave de ouro. Essa que é pura realidade. E repetindo, aquele constrangimento do técnico de nível médio todo início do ano, ter que ter o ajuste para complementar o salário mínimo, esse constrangimento ele não vai mais ter. Outro detalhe, quando o vencimento inicial dele passa de R$ 800 para R$ 1.700, ele vai levar para a aposentadoria, acabando de vez os pendurucalhos. Vereador, uma outra categoria que tem se manifestado bastante na Câmara Municipal de Terezina são os conselheiros tutelares. Inclusive, existe uma audiência pública que está prevista. Eles pedem o reajuste salarial. Como é que a Prefeitura acolhe esse tipo de solicitação? É justo. O prefeito Doutor Pessoa é um cidadão que veio do povo. E o conselheiro tutelar é exatamente aquela pessoa que convive com a comunidade. Ela conhece cada morador da região. Ela conhece seus problemas. Trabalha muito. Tem que ser bem remunerado. E o tratamento que o prefeito Doutor Pessoa sempre deu ao conselheiro tutelar, inclusive aumentou o número de conselheiros tutelares. Nós tivemos a posse um dia desses atrás aí. Então, o prefeito tem toda uma atenção à classe dos conselheiros tutelares. Vereador, vamos falar um pouco sobre política, sobre o seu destino, seu futuro. O senhor está no Republicanos. Republicanos. Filiado. Filiado ao Republicanos. A possibilidade de o senhor mudar de partido, fala-se muito sobre que o senhor estaria conversando com o DC. Olha, eu aprendi com meu pai e minha mãe que a verdade cabe em qualquer lugar. Vamos ver a seguinte situação. Quem é que mais abraça? Não é puxando o saco nem sendo babão, não. A Shell daqui cobre a câmara e a testemunha diz. Quem é que mais abraça a gestão? Quem é que mais defende a gestão? Não é defender a pessoa física do prefeito doutor Pessoa. É defender a gestão como um todo. É o líder do prefeito. Não é só por ser líder, não. Eu acredito em obras, como por exemplo, eu moro numa região há 34 anos. Eu era cabeludo. Hoje eu estou, ó, careca. Já prometiu a estrada da Usina Santana, Avenida Camilo Filho. Os outros prometeram, mas quem está fazendo e vai concluir, o prefeito doutor Pessoa. Eu tenho uma ligação muito forte na Zona Sul com a Avenida Avia Sul. A ligação com o Parque Sul. A Estrada da Alegria é uma estrada secular. Secular. Os outros prometeram. Quem está fazendo o prefeito doutor Pessoa. E assim é a Dom Helder, e assim é a Ulisses Marques, e aí é a Estrada da Boa Hora. Agora, ontem, o prefeito doutor Pessoa deu uma ordem de serviço com a Estrada da Cacimba Velha. O último prefeito que trabalhou na Estrada da Cacimba Velha foi o prefeito Freitas Neto. Em 1985, o prefeito doutor Pessoa está fazendo. Agora, imagina. Depois de eu abraçar essa gestão, aí não tem um partido para me disputar. Quer dizer que eu não posso ter a oportunidade de sonhar, de contribuir com Teresina. Eu faria isso com Teresina? Não faria. Aí você pode perguntar, e por que você não tem condição de disputar com os outros? Eu não tive espaço, não estou reclamando, não estou me lamentando, me senti contemplado de ser vereador de Teresina, de ter tido essa gratidão ao prefeito doutor Pessoa. Agora eu preciso que tenha uma agremiação, que pode ser o DC, que deve ser o DC, que a gente veja, que a gente enxergue, que a gente está competindo. Não quer dizer que a gente tem que ter um partido para ganhar para o W.O., não. Agora, disputar é um direito até para o Justiça. O trabalho que eu fiz, a gratidão que eu tenho ao prefeito, e em contribuir com Teresina. Eu tenho 63 anos, mas aqui ainda estou para valer, ainda posso contribuir muito com Teresina. Então, irei ser candidato num partido onde eu veja que eu tenho condição de disputar. Lhe garanto, bucha, eu não serei. Existe também, vereador, a gente está noticiando bastante sobre isso, sobre a formação, de uma chapa que o senhor tem acompanhado, tem trabalhado juntamente com o Paulo Roberto da Iluminação. Como é que andam esses diálogos? Bom, eu, o Paulo Roberto, o Carlos Ribeiro, começamos a formar um grupo. mas esse grupo dependia do PRTB. Esse grupo, ele é forte, mas esse grupo, vereador Ferreira também, nós não conseguimos o partido. Então, nós ficamos, na verdade, à deriva. O que é que eu fiz? Eu tive um convite para ir para o DC. E eu indo para o DC, eu comecei a enxergar que lá eu teria uma viabilidade. mas eu sou matemático, dei aula de matemática há 12 anos e conheço como estudioso das regras eleitorais. Mas eu quero ver o partido feito. Eu falei para o vereador Robeval, lá do DC, ou da minha região, nós temos que estar unidos para formar um partido, fazer as contas e ver a viabilidade de eleger dois. Lhe digo, Celda, não tenha dúvida, eu não serei bucha de ninguém. Eu quero um partido para competir. Ganhando, parabéns, não tendo sucesso na vitória, volto para o sítio Antônio Zé Lira, volto para os meus loteamentos, volto para o setor privado e vida que segue. Agora, você ir disputar uma eleição em que uns tem tudo, você não tem nada. é como se a gente fosse uma corrida daqui para a praia, dois carros, os mesmos carros, só que eu começo em Teresina e você em Buriti dos Lopes. Quem é que vai chegar primeiro? É quem está perto da praia, não é isso? Então não tem essa. Aí a pessoa pergunta, e por que você não lutou para ter espaço? Porque eu penso muito na cidade. Eu não vou atrás de cargos. Hoje mesmo, eu estive com o Pessoinha, fui procurar um asfalto só de 100 metros, mas 100 metros em frente ao clube da UAB, vai beneficiar o Gurupi e aproximadamente 10 mil pessoas. Ou seja, naqueles 100 metros não tem nenhum LIDA, não tem nenhum cabo eleitoral, mas tem 10 mil pessoas precisando daquela interligação. Vereador, obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos. Boa sorte aí no seu caminho e até a próxima. Sempre dedicado. O LIDA aqui é duro e digo, não é babão não, é porque eu abraço o que é o melhor para a cidade de Terezinha.